Se você está querendo saber, por exemplo, qual é o melhor regime de bens, o melhor regime de bens é aquele que atende melhor a expectativa de vocês, das duas pessoas envolvidas, tá? Por quê? Não existe uma receita de bolo, não tem a resposta certa para qualquer caso. Você vai ter que analisar caso a caso para poder identificar o que é melhor para o casal, quais são as expectativas de vocês, quais são as circunstâncias do relacionamento de vocês. Se vocês são pessoas mais velhas, que já têm bens, que têm cada um a sua renda, aí talvez o melhor possa ser a separação total de bens. Agora, vamos supor que vocês não tenham nenhum patrimônio, não tenham nada e queiram construir juntos. Se vocês querem, por exemplo, juntar a renda dos dois para comprar um carro, aí, nesse caso, não é bom ter a separação total de bens. Por quê? Ou um vai sair prejudicado, ou eu não vou dar meu dinheiro não, porque o carro vai ficar no seu nome, se eu der o meu dinheiro aqui, você vai ficar com o carro para você e eu vou ser prejudicado. Até existe a possibilidade da gente pleitear, indenização lá na frente, se ficar demonstrado, realmente, que houve ali a contribuição efetiva para a aquisição daquele bem na separação total de bens, tá? Mas isso aí é muito complexo, porque, às vezes, numa família, um vai pagar a escola do filho e o outro vai pegar o dinheiro e vai comprar o carro. É bem difícil da gente conseguir separar, realmente, como é que foi a contribuição de cada um. Então, em situações assim, às vezes, é melhor fazer a comunhão parcial de bens. Mas, se você tiver dúvidas, eu sempre recomendo, contrate um advogado para analisar a situação de vocês e a vontade de vocês. E aí, vocês conseguem encontrar um regime de bens que atenda melhor ao que vocês esperam do relacionamento. Lembrando que existem outros regimes de bens, além dos tradicionais, comunhão parcial de bens e separação total de bens, tá? A gente tem, inclusive, o regime híbrido, que a gente pode criar um regime de bens específico para aquele casal. Mas isso, normalmente, a gente usa em situações mais complexas, digamos assim. Obrigada por assistir ao vídeo até o final e a gente se vê na próxima. Até lá!